Eu estou horrível. Vai, 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 vai. Vai estar nervoso. Agora o menino também vai dar? Ele agora também vai dar? Vai, chau, nhoia. Vai, chau. Ele vai dar, vai dar mortal. Ele não vai ter coragem. Olha lá, Gui. Não acredito que ele vai dar mortal. De costas. Ai, Murilo. É, bem difícil. Não foi chapa, não foi chapa. Não foi chapa. Grande Murilo. O corpo dele tem que começar a virar, tá? Você vê? Não foi chapa, não foi chapa. Não foi chapa. E aí, vamos. E aí, vamos lá.